Música Mais do que uma mesa de sinuca, é uma peça de decoração que vai entrar na sua casa, no seu clube. É Black Ball, a marca que mais cresce no Brasil em mesas de jogos, correto Lucas? Exatamente isso. E hoje nós vamos falar de uma mesa, é uma das que mais vende atualmente na Black Ball, que é o modelo? O modelo Athena. Por que faz tanto sucesso? Você deve ter percebido que ela tem um design muito moderno, o que caracteriza principalmente as mesas da Black Ball, inclusive dá um nome nas mesas, vocês escolhem, é o tipo do pé, a base dela. É o design da mesa que caracteriza mais pelo estilo do pé dela. Ou seja, tem com seis pés, tem com quatro, tem torneada, tem no caso da Athena, que é um pé em X, e justamente por ela ter esse design moderno, o modelo que mais sai é laqueado, né? Que o pessoal escolhe bastante. Mas se você quiser, pode fazer fosco, pode fazer amadeirado e tem um grande grau de personalização. Você está percebendo que tem aí o logo da Black Ball na mesa Athena, mas você poderia colocar o que você quisesse, né? Pode colocar um brasão de família, o time de futebol lá, a bandeira do seu time predileto, pode colocar o nome de uma associação, o que quiser, não é isso? Uma foto até também. Se mandarem a arte aqui para eles, eles vão fazer do jeito que você quer. Inclusive nas medidas, formato da caçapa, tudo é possível, não só na mesa Athena, como qualquer mesa, correto? Qualquer mesa. O tecido é personalizado livremente com fotos, desenhos, escrituras, o que você decidir. Fabricação própria. Uma dúvida. A gente tem a loja em Campinas, tem a loja do Rio de Janeiro, mas a pessoa é obrigada a vir até uma loja Black Ball para conseguir uma mesa ou não? Não. Você que é de longe, que não tem a possibilidade de ver de perto uma mesa Black Ball, pode comprar pela internet, damos todo o suporte, atenção, vai ter um consultor especial só para te atender e tirar todas as suas dúvidas de várias formas, seja por telefone, por e-mail, até pelo WhatsApp. Nós atendemos o cliente de todas as formas. A maioria das pessoas não vem na loja, né? Não vem na loja. Porque eles vêm nem para o Brasil inteiro. Sim, o pessoal que não mora perto, que vê a mesa Black Ball, se apaixona, acaba comprando, mesmo de longe. E nós entregamos, mandando o nosso montador, monta a mesa, deixa ela perfeita para jogo. Isso tudo é responsabilidade nossa. Você só vai ter o trabalho de jogar e chamar a família para o churrasco. Obrigado de novo por assistir a mais esse vídeo. Um grande abraço para você e até o próximo trabalho, o próximo vídeo da Black Ball. Certo, Lucas? Exatamente. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.